Mano, olha esse buraco na minha mesa E aí rapaziada, tudo bom? Hoje eu vou estar trazendo pra vocês um Tiz Responde Onde eu pedi as perguntas pra vocês lá no meu Instagram Então caso você não siga eu no Instagram Você infelizmente se fufu Caso você não siga eu no Instagram, pode ficar tranquilo Que o próximo Tiz Responde, com certeza eu vou estar pedindo as perguntas lá Então segue agora, eu vou deixar aparecendo aí na tela e também na descrição Vou deixar nos comentários também, pra ficar fácil pra vocês Então segue lá pro próximo você que tá fazendo sua pergunta Jamerson Silva, qual o seu youtuber favorito? Manda salve, salve Jamerson Cara, hoje eu não tenho um único youtuber favorito Um único canal que eu curto Eu curto muitos canais Mas eu vou aproveitar esse momento aqui pra indicar pra vocês um canal que eu curto bastante Que chama Raider É um canal de motocross, de parkour, de tudo mano Então eu vou deixar aí o link na descrição Cara, é um dos canais que eu tô mais curtindo agora Vanessa Maiara Araújo, de onde veio a ideia de ser youtuber? Manda um beijo Beijo Vanessa A ideia veio aqui mesmo do youtube Eu assisti a canais e eu resolvi gravar Não tem muito o que falar não E saia o Santos, qual o segredo da beleza? Eu tô querendo saber isso até hoje Liane, qual a sua prima favorita? Vixi, aí eu vou ter que pensar um pouco porque... É uma tal de Liane aí, eu acho que você não conhece não Felipe Barros, tios faz uma piada Nossa, deve ser foda a cidade que você mora hein Felipe Só chove né? Felipe Barros Eu tentei fazer uma piada boa Mateus Gomes, antes do youtube o que você fazia? Cara, antes do youtube eu já fazia o que eu faço hoje Nada A ZV do seu, tem um crush em alguma youtuber? Aí me complica né? Não sei, não sei, deixar no ar aí pra vocês aí Quem será? Tem muita youtuber bonita né? Jayane Ripardo Cantor preferido Eu não tenho um cantor específico assim igual youtuber favorito Mas um que eu tô gostando demais recentemente Que eu tô acompanhando demais o trabalho solo dele agora É do Harry Styles mano Esse trabalho solo que ele tá lançando Tá ó Filé Filé do boi mano Quem que fala filé do boi? Parece aqueles avôs Dominicini Quantos anos de altura sua mãe se chama? Juliana Vailati Eu tenho um talento pra youtuber Fez minha hidratação de abacate Tem sim Você demonstrou no vídeo do Hidratação da Nossa, não tô conseguindo nem falar Você demonstrou isso no vídeo da hidratação de abacate Parece que terá uma língua né? Hidratação de abacate Hidratação de abacate Gabriel Siloe Siloe? Rapaz, cada nome bonito né? Não sei o que eu tô falando né? Tiago Dal Pós Gabriel Siloe Duvido você falar três vezes rapidamente a seguinte frase Sábado bêbado Nossa, eu já não consegui nem a primeira palavra da frase Sábado bêbado Sábado bêbado Bebo no bar em Dubai No balacobaco do baco que vem e vai Nossa, agora tem que falar rápido Sábado bêbado Bebo no bar em Dubai No balacobaco que vem e vai Sábado bêbado Bebo no bar em Dubai Sábado Nossa fi, tô parecendo Happy Lord Sábado bêbado Happy Lord Carol Madalon Rosa Se você pudesse voltar no tempo E mudar alguma coisa O que mudaria? Boa pergunta Boa pergunta Eu acho que eu não mudaria Nada Eu acho que eu não mudaria nada Porque O que aconteceu Eu acho que tinha que acontecer Sabe? Eu não mudaria Não sei Só eu mudaria Que eu pegaria os números Da Mega Sena E eu colocaria pra mim Ganhar, né? Acho que é a única coisa Que eu mudaria Weatherson Rayan Como deixa a crush molhada? Gabriel Luiz Viana Se você não fosse youtuber O que você faria? É praticamente igual A outra pergunta, né? Nada Eu não faço nada da vida Dezoito anos Desempregado Não faz faculdade O que eu vou fazer da minha vida? Amanda Duarte Open Techeca Versão brasileira Herbert Richards Larissa Qual sua meta de vida Para seus próximos 10 anos? Haha Manda beijo Beijo, Larissa Eu acho que minha meta Para os próximos 10 anos É conseguir sobreviver Esses 10 anos, né? Aí depois a gente vê O que a gente faz em seguida, sabe? Mayara Suanya Já pegou uma fã? Não Não sei, né? Vai que Vai que eu não sabia Que era fã Não, brincadeira Ricardo Lamaglia Se o YouTube acabar O que você vai fazer? Hum Sabe? Tem uma BR Que perto de casa Uma avenida De uma pista, né? Na verdade Que tem um bom pontilhão ali, né? Que daria pra mim Daria um bom abrigo ali de baixo Com os papelão da hora Não sei o que eu ia fazer Se o YouTube acabasse É uma boa ideia Ramon Tsukahara Tsukahara Ramon Ramon Qual foi o seu maior fracasso? Cara, eu acho que foi ter Nascido Não, brincadeira Nossa, eu vi esse moleque Mó depressão, né? Não, cara, sei lá O maior fracasso? Não sei É uma pergunta difícil É um GG E aí, mano O que você sentiu Quando chegou a 50k E o que fez pra comemorar? Primeiramente, pra comemorar Acho que eu não fiz nada Porque Até hoje Não cai muito bem a ficha Vem comigo Vem comigo Você entender meu raciocínio 50k no YouTube Não é uma coisa Nossa Que gigantesco Sabe? Tem canal muito maior O nível do meu canal Ali de inscrito Que eu digo, né? De número Tem muitos canais Tem milhares de canais Com esse número Então não é uma coisa Assim, surpreendente Que eu ficava Caralho, cuzão Mas Se eu parar pra pensar 50 mil É tipo Quase um quarto Da minha cidade Onde eu moro, sabe? Marília tem 230 mil habitantes Eu vou arredondar pra 200 Sabe de quanto Tem um quarto da cidade Tem um tipo Um itaquerão Lotado, sabe? Então É bastante gente Mas não cai a ficha Pra pessoa, sabe? Até hoje não caiu pra mim Acho que o que eu senti Foi felicidade E um pouquinho de medo Pela Possível responsabilidade No futuro, né? Mas A gente lida com isso Madobler Como você se sente Ao ver que está sendo Reconhecido por várias pessoas E alcançando o que quer Passando já várias etapas Manda beijo Beijo, Madobler Eu me sinto bem Por estar passando Algumas etapas No sobre do meu canal Eu coloquei as metas De inscritos Tem desde os 50 Até agora os 50k Tamo passando a meta O canal tá crescendo Tá indo num ritmo legal E eu fico feliz Apenas isso Fico alegre Fico com vontade De gravar mais Apesar de ter ficado Quase uma semana Sem gravar E desculpa É que eu viajei Até hoje eu tô na ressaca Mano, só dá mais motivo Pra mim gravar Mais felicidade E como que Você se sente Ao ver que está sendo reconhecido Como eu respondi na pergunta passada Medo Um pouquinho de medo Porque Eu sou muito fechado Cara, eu sou muito fechado Eu Por mim Eu não conheceria mais ninguém Sabe Tipo Eu não sou bem pra conhecer as pessoas Não gosto de multidão Essas coisas Futuramente eu vou em evento Tudo Não por causa do canal Mas porque eu quero conhecer o evento Tudo Tipo Esse ano eu tô Quase certo de ir na BGS E o medinho que eu tenho É de eu Às vezes eu encontrar alguém Que é inscrito no canal E a pessoa É Não Eu não der aquela expectativa Que a pessoa tem De mim Sabe Às vezes eu não sei A pessoa que eu sou em vídeo É esse o meu único medinho Mas É Como eu disse A gente vai passando Né Esse medo Gustavo FC Qual cidade dos Estados Unidos Que tu Quer fazer intercâmbio Outra boa pergunta Quem não sabe ainda Meu maior sonho Né Meta de vida Sabe quando você tem aquela meta De Faculdade Então a minha é o intercâmbio Eu acho que qualquer uma mano Eu acho que qualquer uma Eu iria A vontade que eu tenho de fazer É maior do que eu ter Tipo escolha Sabe Tipo Ah Essa cidade seria melhor Ah Essa cidade É isso Ah Essa cidade É aquilo Eu acho que eu irei qualquer uma de lá Mano Pode me mandar pro Texas Pode me mandar pra qualquer cidadezinha Do interior dos Estados Unidos Que eu vou na boa Eu só quero fazer Sabe Só vai Só vai Só quero ir E bom galera Esse aqui foi o Tiz Responde Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se as caras não for inscritas Não esquece Segue o Instagram Pra você Tá fazendo sua pergunta No próximo Tiz Responde Eu vou estar publicando lá Não sei quando Porque eu posso Tiz Responde A cada dois meses Mas segue aí Que eu vou estar fazendo O próximo Lá também E eu queria agradecer A todo mundo que fez as perguntas Não deu pra me responder todas Provavelmente eu pulei Algumas perguntas Porque tiveram mais de 30 Perguntas Se eu fosse fazer tudo em um vídeo Cara Ia ficar um vídeo gigantesco Aí seria mais fácil Fazer uma live Então obrigado Todo mundo que fez a pergunta Vai ter um próximo Só fazer uma pergunta criativa Uma pergunta da hora Ou uma curiosidade que você tem Que eu vou estar respondendo Firmão Então é isso Até o próximo vídeo Tchau O canal vai estar voltando normal Ficou uma semana sem vídeo Eu aproveitei que eu viajei Que eu também fiquei meio de ressaca Mas eu aproveitei esses momentos Pra mim também Dar uma acalmada no canal Eu estava postando vídeo Quase todo dia E eu falei Ah mano Ficar um tempinho sem postar Ficar de buenas Ficar de buenas E voltar com um X respond Tranquila X no bagulho É isso Então até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Tchau